E aqui eu estou encontrando o meu grande amigo Aristides Ribeiro, que é comunicador da rádio Santa Fé de Croatá durante 14 anos, né gente? Passou na Santa Fé, hoje ele está sem nenhum prefixo, em nenhuma emissora, mas provavelmente vai estar trabalhando em rádio daqui a pouco. E é uma pessoa muito querida em Croatá, ajudou muita gente, né? Com campanhas e arrecadação de alimento, enfim, para conseguir resultado positivo na vida das pessoas. Aristides, como é que está hoje você, que é um dos grandes comunicadores da nossa região, radialista de Croatá, como é que está a cidade de Croatá hoje? A cidade de Croatá está, como sempre, uma cidade agradável, boa de se morar, e uma cidade bonita, Júnior. Muitos amigos, muitas amizades, graças a Deus nós temos lá, né? Isso é muito importante. E a gente continua cativando amizades, né? Construindo o ciclo de amizade com o povo do município, que isso é muito importante para a gente, né? Croatá é uma cidade que desenvolveu-se muito, né? Que realmente era conhecida como um fim de linha, hoje já não tem mais esse conceito. Pelo contrário, agora já está sendo passagem, porque está sendo asfaltado ali de poeiras para Croatá e tudo isso é muito bacana. Com esse asfaltamento de Croatá e poeiras unindo ainda mais os dois municípios e a região, você acha que vai crescer mais, vai melhorar mais aí? O que significa para vocês a região hoje? Significa, Júnior, um progresso, um desenvolvimento. A estrada não está concluída, mas já está tendo tráfico de veículos, está aumentando o fluxo de veículos na região de Croatá e Poeiras. E eu acho que essa estrada vai ser de grande importância para o desenvolvimento, tanto de poeiras como de Croatá. Atualmente os veículos, eles são obrigados a trafegarem aqueles da região serrana de Poeiras pelo Croatá, passando por aqui? Exatamente, tem vindo o trabalho que estão fazendo na ladeira, né? Não podem ir pela ladeira. Não pode, ainda está interditado. Está interditado, né? Não existe um prazo para que a estrada seja entregue ao asfaltamento? A população, você não sabe? Eu acho que tem um prazo, mas no momento eu não sei, até que tempo. Muito bem. O Croatá também é uma região que tem um potencial hídrico muito grande. E você sabe onde tem esse potencial hídrico? A possibilidade de gerar turismo. Nós temos a... eu tenho conhecido várias barragens que são bonitas, lindíssimas. E como, por exemplo, a do São Roque. Nunca foi aproveitado como deveria aquela barragem do São Roque para melhorar o turismo? Que é uma barragem que é uma coisa linda. E como é que está lá? Que faz tempo que eu não fui lá. Ali junto, sempre eles fazem vesperal, né? Colocam grupo seresta para tocar, o pessoal vai lá, se divertem. E tem outros locais, como a Rota do Rio, Irapuá. E o Croatá está bem servido nesse sentido. É um local também conhecido pelas suas festas, por conta da animação. É uma das festas mais animadas, mais tradicionais e bonitas da nossa região. E é um povo hospitaleiro e muito alegre. E o Aristides faz parte dessa história. Como é que está? Você não tem pretensão de sair de Croatá? Vai permanecer por lá sempre? Eu pretendo morar na Croatá, Júnior, por muitos anos. E talvez que até toda a minha vida. Porque é lá que eu tenho as minhas raízes, é lá que eu tenho todo o meu trabalho. E Croatá, como eu já disse no começo, é uma terra boa de se morar. E eu me sinto muito bem morando em Croatá. Aristides Ribeiro, e o rádio? Você é um homem do rádio, é um radialista. Você está fora do rádio hoje. O rádio não sai, é uma vocação, é um dom que você tem. Portanto, está no sangue. Como é que está a sua relação com o rádio? Pretende voltar a fazer rádio ainda? Júnior, eu já trabalhei um certo período em algumas emissoras, como a Rádio Coraceava AM, a Rádio Santa Fé do Croatá, há 14 anos. E eu saí por determinados motivos. Mas eu pretendo voltar um dia para a rádio. E não sei se a Rádio Santa Fé, mas outra emissora, quem sabe. E meus planos continuam na área da comunicação, né? É uma coisa que eu gosto de fazer e eu acho que no futuro próximo eu posso voltar a comunicar no rádio. É o grande Aristides Ribeiro, radialista de Croatá, um dos importantes radialistas aqui da região da Ibiavaba, conversando conosco aqui no meu canal do YouTube. E dizer o seguinte, foi um prazer conversar com você, Aristides. E é um dos radialistas que consegue juntar o povo, ajudar o povo, e que você volte para o rádio, porque nós precisamos de você no rádio. Eu quero aqui deixar um abraço para você, para os seus seguidores, e dizer que é um prazer estar participando desse momento com você. Você que trabalhou um bom tempo em Croatá, nós fizemos uma boa amizade, graças a Deus. E dizer que lá em Croatá, ou em qualquer lugar que a gente estiver, nós estamos de braços abertos, sempre para receber você, que tem um carisma, tem uma amizade muito grande com seus ouvintes. E deixar um abraço do fundo do coração a você e a todos vocês que gostam do Juntimentos. Está aí o nosso querido Aristides Ribeiro, conversando conosco aqui, aqui o filho dele também. Como é seu nome? Mateus. Tudo bem, Mateus? Tudo bem. Valeu, garoto. Vai ser radialista também? Não vou, não. Por que, homem de Deus? O que que é? Tem que seguir teu pai. Eu sim vou. Não vou. Valeu, é a esposa do Aristides. Deus quiser. Valeu, Mateuzinho. Obrigado. Esse é o cara. E o meu pai também, aqui. Eu já falei com ele. Eu vou andar aqui na moto. Valeu, gente. Está aí um abraço a vocês aí, um pouco da família do Aristides aqui, para todos de Curatá e da região.